E aí rapaziada, beleza? Meu nome é Claudio1030 e esse aqui é mais um vídeo do canal. Família, o vídeo de hoje é nada mais nada menos do que uma trollagem. Família, por que Claudio trollagem? Família, vou trollar a Vanessa fingindo que estou conversando aqui com vocês, explicando as coisas para vocês aqui pela câmera, mas aí nada nada, eu estou gravando um vídeo irritando ela, provocando ela, tipo, 24 horas ignorando ela, beleza? Tipo, não quero falar com ela e estou conversando aqui com vocês, ela vai vir conversar comigo, eu não vou conversar, vou continuar conversando com vocês, vou explicar tipo, ah, eu comprei um adaptador, eu comprei tal coisa, vou explicando para vocês, então família, eu vou explicar tipo, coisa do que está acontecendo aí já para o canal, beleza? Não vou contar os segredos que estão por vir, mas eu vou contando as coisas que vão acontecendo aí no canal, beleza? E se você não for inscrito, já vai aí, se inscreve no canal, beleza? Já deixa seu like, beleza? Então é isso, falou, até daqui a pouco, beijão, falou, mais, fui! Rapaziada, voltei, entendeu? Eita, só faço merda, você viu, eu desliguei a loja. Família, eu voltei, então família, é, vim aqui para falar que eu já comprei, entendeu? Já comprei o adaptador, é, o, a plaquinha que eu estava querendo, que é o, a placa sólida, sólido, é, sólido, é, sólido, é, um negócio assim, é, que é o, SSD dela, entendeu? Eu comprei já, entendeu família? Você pode cantar pra mim, depois também? Eu, eu fui lá, já, peguei tudo, já comprei, já, já, só estou esperando agora chegar para me colocar, entendeu? Vamos assistir, eu ouvi um barulho de um, de um mosquito falando no meu ouvido. Família, aí, assim que eu colocar nela, o adaptador, que é, eu comprei o adaptador melhor, entendeu? O meu adaptador, o meu adaptador era diferente, o meu adaptador era só o adaptador de Wi-Fi, entendeu? Era pra conectar só o Wi-Fi, aí eu fui lá e comprei um adaptador, que conecta pelo Bluetooth também, entendeu? Tem um Bluetooth, entendeu família? Olha o louco, tem um, tem um mosquito falando no meu ouvido. Família, aí, família, aí, entendeu? Aí, eu vou lá, vou deixar ele mais forte, vou colocar mais um HD, vou colocar um HD aqui, de 2000 TB, que é 2000 GB, beleza família? Vou colocar ali, vou colocar um HD de 2000 TB, vou colocar 2 DDR, DDR3, vou colocar 2 DDR3, de 8 GB, entendeu? Aí, vai ficar 16 GB de DDR, 256 GB de SSD, entendeu? Com mais um HD de 2000 TB, família, esse computador aqui vai ficar muito potente, família. E outra, e outra família, tem uma placa de vídeo ali também, que é muito top. A placa de vídeo aí, ela suporta muito, muito jogo essa placa, entendeu? E eu vou pegar, vou comprar mais uma tela, vou comprar mais uma tela, a minha mulher, minha mulher, que eu não posso falar o nome, que eu não conheço, eu não conheço assim ela de nome, entendeu? Ela vai me ajudar a pagar, entendeu? Como que você não me conhece, Cláudio? Tem alguém me batendo aqui. Você tá me irritando? Entendeu família? Tá com essas gracinhas? Eu vou, vou fazer uma coisa, eu vou te guiar. E aí, família, oxe, alguém tá trascando em mim, mãe, você é louco. Cara, tu fecha, eu vou te pedir. Alguém tá trascando em mim. Eu não vou fazer comida. Então, nós vamos trabalhar. Eita, família, olha, você tá vendo isso? Para, seu filho, tá comigo, tira a água do banheiro. Então, família, aí, o computador, ixi, mano, essa formiga aí tá me chamando de morro. Então, família, aí eu vou, a minha mulher, ela vai colocar aqui, ó, uma tela aqui pra mim, entendeu? Ela vai comprar uma tela pra mim, minha mulher, é porque eu esqueci o nome da minha mulher agora. Ah, é, beleza, também vou esquecer o seu, tá? Eu te conheço mais também. Pra ver, pra ver. Aí, Flaminha, é... É isso, Flaminha, eu coloquei, é pra expulso, entendeu? A câmera vai ficar falando e me ignorando, que é o cate. É isso mesmo, vou pegar aqui, ó, coloquei só esse aqui mesmo pra, pra dar uma coisa da hora. Aí, vai pra frente comigo, vai pra frente, eu vou trocar esse mouse, entendeu? Você tá ouvindo, né? Eu vou trocar esse mouse, não, aqui é o mouse. Esse mouse, eu vou trocar o mouse e vou trocar o teclado, entendeu? Vou colocar o teclado gamer. Você canta o feijão pra mim, meu filho? Tô louco, ó, eu nunca vi... Como chama? A mosca fica falando pra pegar feijão. Eu tô olhando aqui, raiva. A mosca tá pedindo pra pegar feijão. A mosca não vai fazer comida, tá? Só você quer dar frango, não vai fazer comida. Aqui, aqui embaixo desse tapete aqui, aí tá o restante das coisas, que é tipo... A caixinha de som que tem tudo aqui, aí fica tipo rometite, entendeu? Aí fica um ali, um aqui, um ali, outro lá, entendeu? A câmera ele fala, comigo ele não fala. Então, família, também vai ter novidades novas também no canal. É a minha namorada, que eu não sei o nome, a minha esposa. Nossa, ela é mulher, agora é namorada, você é minha amante também? É a minha namorada, minha esposa, minha... tudo. Porque eu não sei o nome ainda. Ah, é? Nossa, também não sei o seu nome, não. Mas tem amnésia. Eu não sei o nome, família. Ela vai falar aqui com vocês também, mais pra frente aí, o que vai acontecer, entendeu? Entendeu, família? É porque eu... É porque eu... Tipo, eu namoro, mas assim... Eu esqueço os nomes, entendeu? Você namora uma pinóia! Eu só me amoro. Eu não sou casado, família. Eu não sou casado. Eu só namoro, só. Só um pouco quebrar sua cara e todo mundo não lhe mandar. Tem vezes que eu só fico, tem vezes assim... Você fica muito bem. Bate na minha mente assim, que eu só fico, não namoro, não fico, não sou casado. Então, beleza. Eu só fico, entendeu? Manhã você vai ter uma surpresa. Você tá solteira, a internet social vai estar solteira, tá? Meu braço aqui chega doendo, me bateram no braço. Então, beleza. Entendeu, família? Eu fico caído. Aí... Amanhã? Amanhã, amanhã, família, vocês vão estar lá no Instagram lá. Pode ir lá no Instagram lá, que eu vou estar solteiro, entendeu? Pode mandar um direct lá no meu Instagram, que eu tô solteiro. Entendeu? Pois eu vou mandar hackear seu Instagram, sabe? Família, pode ir lá que o pai vai estar a on amanhã, entendeu? Pai, o quê? Você não vai estar a on! Esse pano voando sozinho. Você vai ver o tapão de quantidade, mas você vai estar voando mesmo. Vai estar colhido todo roxo nesse canto. Ah! Rapaziada, eu vou... Família, eu vou parar um pouco. Daqui a pouco eu volto, porque tá dando muito na cara, beleza? Vamos lá pegar esse feijão aí, mas não vou falar nada com ela. Rapaziada, voltei. Voltei bem bolado, bem tranquilo. Família, eu vou fazer o feijão, entendeu? Aqui, ó, já até escolhi. Tá eu aqui na cozinha aqui sozinho, entendeu? Às vezes eu fico aqui ouvindo uns barulhos estranhos. Do nada. Você vai fazer o quê, Cláudio? Você não faz, ó. Aí eu fico ouvindo aqui do lado os barulhos estranhos. Vocês estão ouvindo também uns barulhos estranhos? Ó, estão ouvindo? Então, família, eu fico ouvindo esses barulhos estranhos. Às vezes me dá medo. Aí eu pego a câmera... Aí eu pego a câmera pra gravar. Porque, família, imagina, mano. Você em casa sozinho. Aí aparece barulho estranho, do nada. Parece que tem alguém falando com você. Nem respondo, porque não tem ninguém aqui em casa. Entendeu? Só tá eu aqui sozinho, família. Pensa, família. Só tá eu aqui sozinho. Você sozinho que eu? Ah, eu tô aqui, ó. Pra você ver, acabei de colocar a panela aqui. Pra fazer a carne. Você está vendo, família? Olha lá, você está vendo? Pra você ver. Tem assombração aqui em casa, aqui, ó. Que colocou a carne aqui dentro sozinho. Vocês viram? Ô, louco, tem assombração, mano, aqui em casa. Você é doido, mano. Família, você viu isso, mano? Você é louco. Também está filmado isso aí. Que eu vi agora. Mano, que assombração da prima, mano. Ô, louco. Família. Nossa, ligaram a torneira. Olha lá, mano. Ligaram a torneira sozinha. É pra pôr na sua cabeça. Nossa, mano. Ligaram a torneira sozinha. Sai daqui, vai. Sai da minha cozinha. Vai, vai, vai. Eita, aqui, ó. Tem alguém me batendo com o pano. Não, é que é um chicote, né? Ô, louco. Ô, louco, bicho. Você viu? Essa casa aqui está assombrada. Essa casa aqui é assombradíssima, ó. Vai estar assombrada pra já. Vocês viram? Abrindo aqui sozinha. Olha, mexendo. Olha o parede pôr na, mexendo na paninha. Ai, tá bom. Olha. Sai daqui, vaza. Merda. Oxi, vai. Só pra pôr na sua vida. Família, meu Deus. Eu vou ter que falar pra minha mulher que eu não sei o nome. Ver o que está acontecendo aqui em casa. Eu tenho que ver o que está acontecendo aqui em casa. Que as coisas estão se mexendo sozinha. Eu vou inventar o nome da minha mulher, porque eu esqueci o nome dela. Entendeu? Eu esqueci o nome da minha mulher. Eu esqueci o nome da minha mulher, então eu vou inventar o nome aí, depois eu falo pra ela. Ela entende, eu acho. Ela vai entender, normal. Porque a minha mulher não é brava assim muito não, entendeu? Minha mulher, ô louco, o barulho do fogão mexendo sozinha. Olha. Nossa, o negócio está estupindo sozinha. Caiu daqui e foi pra lá. Você estava mexendo ali sozinha. Eu vou falar um ar com você. Família. Não, vou falar. Família. Eu vou te ignorar igual você está falando comigo. Ah, tem um mosquito falando aqui no meu ouvido. Tem. Você é chikugunha. Olha lá, o mosquito. Mosquito chikugunha é o nome do mosquito. Ele acabou de falar o nome. Eu não sei o que nem a boca. Entendeu, família? Mosquito chikugunha. Ai, estou andando agora, vai. O mosquito chikugunha acabou de falar comigo, o mosquito chikugunha. Ai, ai. Eu tenho um companheiro que não faz nada. Ah, eu queria. Ela com a boca toda ferrada e não faz nada. Eu queria a minha mulher que eu não sei o nome aqui hoje comigo. Minha mulher que eu não sei o nome, eu queria ela aqui hoje comigo. Eu queria ela hoje me abraçando, minha mulher que eu não sei o nome. Entendeu? Ah, mas eu não sei o nome, então acho que logo logo eu esqueço dela. Eu não esqueci, que eu já esqueci de você também. Família, entendeu, família? Chega, ele está fazendo o que? Para ficar enchendo o saco? Não fala nada? Família. Fica só gravando, não fala nada? Família, isso aqui é um moleque, isso aqui é um moleque, entendeu? É um saiolo, entendeu? Nossa, eu tô com a alveio ruim. Aqui, aqui é uma geladeira. Família, eu estou falando para você, né? Essa formiga, esse mosquito aí fica falando no meu ouvido. Beleza, não vai falar nada. Já até fica falando. Então, aqui é uma geladeira. Entendeu? Aqui é uma geladeira, aqui é um armário. Entendeu? Entendeu? Esse nome disso aqui é armário, tá? É, aqui é o computador que eu fico mexendo. É, aqui ó, aqui na minha frente aqui, que não tem ninguém aqui, aqui é o fogão. Entendeu? Sabe aqui, ó, Chivaza? Aqui é a pia, entendeu? Ó, já lavei até o feijão já. Ah, você errou. Já lavei o feijão aqui. Ah, você errou. Você errou. Meu Deus do céu. Você está gritando. Ô, louco, mano. Olha a calha. Ô, louco, o negócio ali abriu sozinho. Deixa eu fechar aqui. Você. Para você ver, família. Eu estou fechando, ó. Eita, ó, prima. Que susto, mano. O negócio abriu e fechou sozinho, vocês viram? Ô, louco, mano. E você está vendo? Que só está eu aqui em casa. Quer ver? Vou te mostrar. Ó, você está vendo aqui, ó. Ó, está vendo aqui? Não tem ninguém aqui. Não, é, não tem não. Não tem ninguém aqui em casa. Vou te mostrar aqui. Não tem ninguém, família. Faz aqui, Costa. Vou te mostrar, ó. Não tem ninguém aqui, ó. Está vendo? Nossa, também não tem ninguém aqui, não. Entendeu? Nossa, apagou ali só assim. Você é louco. Essa casa aqui está amaldiçoada. Deixa eu ir para fora aqui, que eu não quero ficar aqui com esse fantasma, não. Eu vou falar com você pela última vez. Família. Nossa, família. Fecharam a porta, família. Olha. Fecharam a porta, família. Fecharam a porta, família. Família, eu desliguei a luz lá, porque eu não vou gastar energia, né? Nem tem ninguém lá dentro. Sai daqui. Não. Agora é que você quer me dar você conseguir. Olha a família, é essa? Nossa, tem alguém resmungando, tem alguém resmungando lá dentro, cês viram? Ah família, eu entrei aqui na minha casa aqui porque alguém fecharam a porta, nossa peguei até a chave aqui de fora, nossa, tiraram a chave da porta, como que trancaram essa porta aqui, meu deus do céu pormilha, trancaram a porta sendo que nem a chave tá aqui mano, tô louco, onde tá a chave, nossa pormilha, cês tá vendo a chave lá, a chave tá voando sozinho, meu deus do céu, nossa, ó quem tá aqui pormilha, ó quem tá aqui, a minha namorada tá aqui, minha mulher, minha esponja tá aqui ó, ó, sai, faz tanto tempo que eu não te vejo, é sério, tava aqui em casa, cê não sabe o que aconteceu, eu tava aqui em casa, do nada, a boca do fogão ligou sozinha, a boca do fogão ligou sozinha, o armário aqui ó, o armário, abre sozinha, barata, meu deus, a barata tá falando comigo, entendeu, nossa, e a voz da pessoa que tava falando comigo é igual a sua, amor, então fomilha, vai lá no meu instagram lá, entendeu, vai lá no meu instagram, manda um direct lá, fala é isso família, isso daqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, da, na cara da minha esposa, da minha mulher, né, a minha esposó, ó, que coisa linda, isso daqui foi o vídeo família, esse vídeo é que eu fiz, mas não deu pra pegar pesado, porque ela, ela é chata demais, entendeu, então família, fica com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, já deixa o seu like, comenta o que vocês acharam, já quero que você curte mais vídeos da hora, pancada que vai vir aí no canal, se você não se inscreveu ainda, já se inscreve que vai vir cada novidade, família, família, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, fui!